Fala pessoal, vamos realizar aqui o cálculo das coordenadas relativas Então, coordenadas relativas Lembrando aqui, o sistema de eixo cartesiano x e y 0.1, por exemplo, 0.2 Essa daqui é uma projeção aqui do ponto 2 no eixo x E aqui se eu projetar todo esse alinhamento aqui, olha só No eixo x eu vou ter delta x de 1 para 2 Sendo delta x de 1 para 2 e x de 2 menos x de 1 E aqui delta y de 1 para 2 é igual a y do ponto 2 menos y do ponto 1 Lembrando que o ângulo horário aqui, como isso aqui é um plano horizontal Este ângulo horário, olha só, é o azimuth Azimuth do ponto 1 para o ponto 2, tá certo? Então, vamos supor essa situação aqui, olha só, como atividade Vamos supor que eu tenha aqui este alinhamento Só que eu vou fornecer, vamos colocar aqui, ponto 1, ponto 2, ponto 3 Eu vou fornecer aqui, o rumo, tá? O rumo Rumo Do ponto 1 para o ponto 2 Vamos supor que ele seja igual a 45 graus Ne Tá certo? Lembrando que aqui, olha Norte Sul Leste Oeste, né? Beleza? Norte, sul Leste, oeste O que eu tenho aqui? Vamos supor que eu forneça também a distância horizontal do ponto 1 para o ponto 2 E eu tenho aqui, olha só Vou replicar aqui o sistema de eixos, tá? Sendo aqui, norte, sul, este, oeste Então, olha só O rumo deste alinhamento aqui Vamos supor que seja O rumo Do ponto 2 para o ponto 3 Vamos supor que seja 55 graus SE Tá certo? E eu tenho também aqui Uma distância horizontal Do ponto 2 Para o ponto 3 Distância horizontal Do ponto 1 para o ponto 2 A gente vai colocar como sendo 85 metros E a distância horizontal Do ponto 2 para o ponto 3 Vamos colocar aqui 92 metros, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero calcular As coordenadas Relativas As coordenadas relativas Delta x Do ponto 1 para o ponto 2 Né? Delta y Do ponto 1 para o ponto 2 Delta x Do ponto 2 para o ponto 3 E o delta y Do ponto 2 para o ponto 3 Então, essas são as coordenadas relativas Do alinhamento 1, 2 E essas são as coordenadas relativas Do alinhamento 2, 3 Tá? Coordenadas relativas Delta x Coordenadas absolutas Só os x Então, essas coordenadas aqui Essas aqui seriam as coordenadas Absolutas Tá? Então, coordenadas Absolutas Então, aqui Olha só Quando a gente quer calcular Uma poligonal Levantamento por irradiação Qualquer tipo de poligonal Digamos assim A gente passa por essas coordenadas relativas Então, é importante O entendimento Então, no caso aqui Eu quero o que? A coordenada relativa Delta x De 1 para 2 Então, delta x Então, a resolução aqui Delta x Do ponto 1 Para o ponto 2 Vai ser o que? x do ponto 2 Menos x do ponto 1 Mas eu tenho As coordenadas Absolutas? Não tem Então, qual que é a forma De calcular Delta x De 1 para 2? É distância horizontal Do ponto 1 Para o ponto 2 Vê seno Do azimuth Do ponto 1 Para o ponto 2 Delta y Do ponto 1 Para o ponto 2 É igual Distância horizontal Do ponto 1 Para o ponto 2 Vê seno Do azimuth De 1 para 2 E aqui, olha só É Delta x Do ponto 2 Para o ponto 3 Vai ser igual Distância horizontal Do ponto 2 Para o ponto 3 Vê seno Do azimuth Do ponto 2 Para o ponto 3 Delta y Do ponto 2 Para o ponto 3 É igual Distância horizontal Do ponto 2 Para o ponto 3 Vez cosseno do azimuth De 2 para 3 Aí você fala o seguinte Pô, beleza Distância horizontal eu tenho Tá aqui, ó Tanto do ponto 1 para o ponto 2 2 para o 3 Agora eu tenho o azimuth do 1 para o 2 Olha só, foi fornecido para mim O rum Então nessa situação aqui Eu converto para Azimuth Então eu tenho que fazer uma conversão aqui Olha só De rumo para a Z Tá Então nessa situação No primeiro quadrante Como o rumo é igual a NE Tá no primeiro quadrante Então o azimuth do ponto 1 para o ponto 2 Vai ser igual ao rumo Do ponto 1 para o ponto 2 Por quê? Porque tá no primeiro quadrante Que é igual Então 45 graus Então o azimuth do ponto 1 para o ponto 2 Vale 45 graus Ou o azimuth do alinhamento 1,2 Vale É igual a 45 graus E o azimuth Do ponto 2 Para o ponto 3 Veja O azimuth do ponto 2 Para o ponto 3 Tá no segundo quadrante SE Então veja O azimuth Né Aqui No primeiro quadrante É igual ao azimuth Né O azimuth Do alinhamento 2,3 É este ângulo daqui Então azimuth De 2 para 3 Veja Se eu fizer 180 graus Menos o rumo Eu encontro O azimuth Então É Se eu fizer aqui 180 graus Menos 55 graus Eu vou encontrar Eu vou encontrar O azimuth Tá certo Então 180 graus Menos 55 graus 125 graus Tá Então 125 graus Então tá aqui Então tá aqui ó 125 graus É o azimuth Do alinhamento 2,3 Então aqui Basta o que Eu substituir Tá Eu tenho que substituir Aqui Os valores Então vai ficar Então vai ficar 92 metros Vezo Seno do azimuth De 2 para 3 Que a gente acabou De calcular 125 graus Tá E aqui O delta x De delta y De 2 Para o ponto 3 É a distância Horizontal 92 metros Vezo Cosseno De 125 graus Que é o azimuth Do ponto 2 Para o ponto 3 Beleza Doare Tinta Qu Radio Trim Do Do P Do 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na verdade, essas contas no LibreOffice. Então, está aqui. Vamos lá. Então, repara o seguinte, que eu tenho o azimuth de 1 para 2. Tem o azimuth de 1 para 2, a distância horizontal de 1 para 2. Então, como que eu calculo a coordenada relativa Δx de 1 para 2? Vai ser igual a distância horizontal de 1 para 2, vezes o que? Seno do azimuth de 1 para 2. Agora, vai ter que colocar aqui, seno, abre o parênteses. Eu vou converter o grau para radianos. O ângulo em radianos para calcular o seno. Ele escreve aqui ainda. Então, radianos do valor em grau. Se tiver grau minuto e segundo, que é grau sexegesimal, você vai ter que converter para grau decimal. Está certo? Então, feito isso, dá Enter. Então, está aqui a coordenada relativa de 1 para 2. Então, aqui é a unidade metros. Δy de 1 para 2. Distância horizontal de 1 para 2, vezes o cosseno. De novo, olha só. Ele mostra aqui que o número tem que estar em radianos. Então, radianos. Eu vou usar essa função para converter o grau decimal, que é o azimuth de 1 para 2, para radianos. Para ele utilizar a função cosseno. Está certo? Então, está aqui. Como 45 graus, dá o mesmo valor. É isso? Agora, aqui, Δx, que é a coordenada relativa. Δx do alinhamento 2, 3, que é o Δx de 2 para 3. Vai ser igual a distância horizontal do ponto 2 para o ponto 3, vezes seno radianos do azimuth de 2 para 3. Azimuth de 2 para 3, 125 graus. Então, está aqui a coordenada relativa do alinhamento 2, 3, que é o Δx de 2 para 3. Agora, a coordenada relativa Δy do alinhamento 2, 3 é igual a distância horizontal do ponto 2, 3, vezes o cosseno do azimuth de 2 para 3. Lembrando que eu tenho que passar graus para radianos. Então, usa a função aqui, radianos. De quem? Do azimuth de 2 para 3. Feito isso, me fornece a coordenada relativa. Está certo? Do ponto Δy do ponto 2 para o ponto 3. Então, tenho essas coordenadas, 60,104. Então, vem aqui, 60,104. Então, vem, coloca aqui, para os dois, 60,104 metros. Então, 60,104 metros. Agora, o Δx de 2 para 3, 75,362. Então, 75,362. Então, dá 75,362 metros. O Δx de 2 para 3. O Δy de 2 para 3, olha só. É o quê? Menos 52,769. Então, menos 52,769. Então, dá menos 52,769 metros. Então, essas aqui são as coordenadas relativas do alinhamento 1, 2, 2, 3. Está certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Forte abraço. Até mais. E aí E aí